eu não pensei parece que é reta bala mano sei lá então é mais estranho estranho é que nós tem que mirar dois centímetros para cima do cara nós dois quantos os caras ver o padrão não adianta se fosse só você teria que lutar contra o padrão também é isso dá ban é não só o padrão foi você joga você joga não sim mas ele tem a escolha você pode não você pode escolher se vai ser preenchido ou não o jogo te dá a escolha se você tá entendi meu preenchido aí é por você você quer jogar solo mas é que é preencher de jogar com os caras qualquer entendeu nessa casa lá não pensei que tá falando fazer grupinha no solo normal lá não pode desce na tua casa lá que eu vou pô puta que caralho agora já era só tem cara aí nisso que você é sério 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 o cara aí cadê uma bazuca mano não quero nos caras e e dá uma bazuca aleluia senhor bolha de o que o cara se matou velho meu deus tem mais um aí na sua frente cuidado a bazuca mandei a bazuca não queria ser desumido mas tá foi bem sem graça caralho velho tu matou o cara sem arma matou os quatro mano tinha três sem arma e um com lança-granada e aí os cara tá na disney que eu peguei meu deus está feita o hi o o tom o tom o tom o tom o o o oi o maio o que é isso por que para que é isso que eu vou jogar com vocês é ele não fala né velho o cara se matou mano que por aquela vez o rato se matou mano o cara que namora cheiro que eu tenho velho to full o problema é seu é tão dessa merda hein mas é para nós que não esquece se nós tomava a linha nós tem outro sei que vai precisar seguir e verá e verão e sinceramente perguntei me ligando ó eu vou dar um tiro vai matar um cara do vida vamos ver é mentira o craque vem eu tô longe foi golpeado e eu sou pia o que é 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 isso aí meu matei tem mais ali ó tá vindo atrás Nossa, Bernardo, eu falei pra você que ia matar o cara, o cara tava vindo na minha frente, viado. Que bizurro, que bizurro, meu. Eu não preciso de bazuca, precisa. Eu tenho uma azul, você tem uma aqui. Toma a... Eu tava com a bazuca azul naquela casa ali. Debaixo. Porra, eu tenho cinco balas. Tem muita bala, hein? Tem oito, agora tem o nove. Ah, tem um kit ali. Aí, eu pego a bala aí, já pra você. Três balas, né, tá suave. Três balas. Meu. Meu. Tá, vem mulher, vem mulher. Três balas, dá pra matar três caras. É. Ô, você vê a estratégia do maluco? Dark, alguma coisa, do Fortnite. É o melhor jogador que tem, praticamente. Ele anda com duas sniper. Aquela de um tiro, esmanja? Ah, quando acaba a bala de um, ele troca pra outra. Tiro com uma. Aí, quando ele vê que não matou o cara, ele já puxa a outra e já dá o mesmo tiro. Porque como a mira tá no mesmo lugar e o cara tá parado, praticamente. Aí, ele já dá dois... Aí, mata o cara. Da hora, velho. É interessante a estratégia. Aí, ruim é ficar com duas maps na mão, né? É, difícil você achar, né? Tô com quatro kits aqui. Quatro kits médicos? Aham. Quer dois? Dá dois, hein? Cadê a árvore de natal? Fica pra lá. É no meio, hein? Não, não é pra cá não, pera. Deixa eu lembrar. Ali, aqui na frente. W aí. Ah, já vi, já vi. Pô, como é que é o nome desse cara aí, ó, Bernard? Você sabe? Dark... Cods is... Não sei, depois eu vejo e mando no WhatsApp pra você. Bele. Tem presentinho nessa árvore aqui? Opa, ali, ó. Uma arma roxa. Ah, tem valzinho aqui. O nego passou aqui, hein, já. Trinta e quatro, nego. Cadê esses caras? Né. Deixa eu ver onde é que vai fechar. Vai fechar lá pra Narc. É. Ó, cara aqui, cara aqui, cara aqui. É lá, mano. É lá pra Narc. Não, não atira não. Ele tá em cima. Nenhum, né, né? O que é que eu posso? Ó, Bernard, você sabe o que é aquele novo evento? O que o cara não fez isso? O que é que não, velho? Quando baixou, atrapalha o jogo. Eu vi alguma coisa de pagar, mas não sei o que é que ele. Tem um cara aqui comigo. Tem um número de vez? É, tem um número de vez. É, tem um número de vez. Caralho, o Bernardo evaporou o cara ali, viado. Tô falando, aquelas três balas. Eu errei uma. Então não deu pra matar três. Eu falhei com a minha missão. É, então. Não conseguiu, não conseguiu. É, mas você gastou cinco e não matou. Pense nisso. Gastei cinco, gastei mais. Eita, caralho. Cara, vocês... Onde o cara tá, Bernardo? Onde o cara tá, Bernardo? Onde o cara tá, Bernardo? Não morreu já, querido. Meu Deus. Eu nem vejo os caras, velho. Que porra é essa? Vou lançar a granada roxa aqui pra você. Eu tô com... Olha o cara aqui na minha frente, Bernardo. Tô aqui embaixo, mano. Vou ter que subir, peraí. Não, vai, vai, vai pelo túnel. Você tá no túnel? Não. Ah, eu tô subindo já. Não sabia que era pelo túnel. Cadê o cara, velho? Será que entrou no que? Caminhão, velho? Putz. Não dá pra entrar no caminhão. Dá, porra. Não, não peguei ele, não. Ele ali é fechado. Cadê o cara, viado? Ele tá na moita. Ele tá na moita. Aqui, que é ele na frente? Ele tá perdendo a vida dele comigo aqui hoje. Já era. É um burro. Vaporade! Eu vou. Safado. Eu vou. Vou pegar umas balinhas aqui, eu tô precisando. Nossa, 26 balas. Tá com um burro aqui. Tá com um burro aqui. Tô com um 88. Que? Não, pera. 68. Caralho. Vai falar o que você quer. Eu tô com 26, né? Mas tudo bem. Não é sobreviver. Você é R5, né? Tá bom, te dou um pouco. Ó o cara aqui, Bernardo. Nas nossas costas. Tá subindo a montanha. Tá subindo a montanha, ó. Ali! Não é, não é. Aqui embaixo. Ai, eu atirei na árvore. Puxa vida, me matei aqui, velho. Vá por aí, tá. Sai devagar. Tá atirando em baixo aqui. Tá em cima. Tá vendo aqui descer. Já era, fã. Já por essa. Para aí, pai. Já pare. Tem uma bazooka dourada aqui pra você. Opa, nice. Ô, dá umas balas aí, velho. Ó. Tô com 13 só. Tem metade. Valeu, 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 valeu. É nóis que voa. Caralho. Eita, caralho. Tanto de bagulho aqui, velho. Obrigado. Nós é melhor que o outro. Vambora. Vamo indo. Caralho, velho. Tanto de dinheiro que veio atrás de nós ali. É, ué. Esse maluco é muito ruim, velho. O cara é maluco. Tinha muita bala ali no último. Tinha. O cara é de ira, vem parar, vem verduca, velho. Vem pra direita. Eita, porra. Vem pela direita, vem pela direita. Vem pela direita, vem, 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 vem. Que merda foi essa? Abriu o baú ali? É, é drop. Drop? Eu pensei, oxe, o cara tá de metralhadora, velho. Num bagulho de explosivo, que isso? Ai, meu Deus. Tomei bala. Tomei bala, tá de metralhadora, velho. Tomei bala, tá de metralhadora, velho. Só eu. Já era, safado. Que acolete. Safado, vagabundo. Tomei bala, dourado ali. Tomei, tô me curando. Tomei bandagem aqui que é bom. Nossa, safado. Eu peguei a munição. Minha, não, os caras tinham 100 munição, velho. Que, deita, caralho. Um dividir aí, parça. Eu matei. Pode ficar. Tem a outra bazooka dourada. Não, não, já tem. Eu vou ficar com 3, então. Não, 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 não. Então dá, 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 dá. Opa, de frescura, meu. Olha. É, eu vou fazer a mesma estraxia do cara. Já dá outro. Tô ligado. Tá bom, já. Mas o cara tem que ser muito rápido, né, velho? Ainda bem que aqui ali... É, PC é 1, 2, 3, né? Então, é tipo... Você já viu os caras jogando no PC? Sim. Você viu como os caras constroem? Porque, tipo, é só apertar F3 que você já pega na escada, tá ligado? É rapidinho pra você construir aqui, não. Aqui tem que apertar a bolinha, tem que ir até a escada e aí você pode construir. É, e agora eu vou mudar o material. Lá você toma um tirinho, velho. Os caras já constroem, já faz... Sim, velho. Faz baga, faz te... Cuidado aí. Pode ter uma lá rua aqui, bar louco aí. É ridículo, mano. O mundo desse jogo é isso, velho. Os caras começam a construir igual a um doente. Mas é isso que diferencia esse jogo do... Do pub. É, então... Tem esse lado também. Tem uma vez que meio que tem uma guerrinha assim entre qual é melhor, o pub ou o Fortnite. Eu considero forte mais que vai dar a hora, porque o pub eu acho muito bugado. É, ele... Lógico. E ele já lançou, eu não acho que ele não devia lançar. Até mesmo, eu não acho que ele devia lançar o pub nessa... Nesse jeito que ele está ainda. É, então... Tem um baú aí, sim. Eu não entendo, velho. Não, não pode ir, tô dando a volta aqui. Ah, tá. Tipo, os caras lançam o mapa novo e falam que o jogo está pronto, tá ligado? Eita, pô. É pra trás. Deixa eu dar a ponte. Deixa eu só dar a volta aqui nessa montanha, porque eu quero ver se tem alguém pra cá. Com certeza deve ter. Vou dizer de novo, tá? Cuidado com as moita. É, então... É, mas nesse lado aqui de cima, que o mapa é todo aberto, o que mais tem aqui é moita. Hum. Tô num... E tá de ficar muito longe, não. Ah, tô num circo aqui. Mate. Opa! Tira aqui em cima. SW. 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 Mais uma vez, cara. O cara se eliminou. Dois malucos se eliminou. Vou roubar aqui. Errei. O cara lá em cima. Está se boteando. Tem que não ficar negativo, tá? Fica na montanha. Montanha, se a vontade. O maluco aqui atrás. Nossa, que bala, véi. Que bala que o cara tomou. Vai, Bernal. É só contra ele. Mata ele. Cadê ele? Tá aqui nessa casa. Cadê ele? Não era. Boa! Matei! Safado! Tchau! Tchau!